O furacão Florence aproxima-se da costa norte-americana. Cerca de 1,7 milhões de pessoas estão a abandonar as residências nos estados da Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia. O Exército juntou-se à Agência Federal de Gestão de Situações de Emergência para ajudar a gerir a situação. O furacão está classificado no nível 4 da escala Saphir-Simpson, que comporta cinco níveis. Mas esperam-se ventos próximos dos 220 km por hora e teme-se que o Florence possa chegar à Pensilvânia. As populações que não partem tentam fazer o máximo de provisões para vários dias e procuram proteger as portas e as janelas das residências ou dos estabelecimentos comerciais. Um dos responsáveis da FEMA, Jeffrey Bayard, alertou as populações, referindo que são de esperar cortes de energia, destruição de edifícios, pontes e estradas, inundações e, potencialmente, vítimas humanas. Para além dos três estados costeiros, Washington, a capital federal, também declarou o estado de emergência, temendo as chuvas trazidas pelo furacão. O Florence deverá atingir o continente esta quinta-feira.